Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas é muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas no ar, hoje vai ter samba e pagode aqui, você vai dançar junto com a gente, daqui a pouco eu vou mostrar eles, vou apresentar para vocês no próximo bloco, mas nós temos homens de Deus aqui que vamos fazer um som para a Gode, tá bom? Mas antes disso, deixa eu ir com o pastor Ronaldo na central de semeadores, tudo bem pastor? Tudo bem André? Ronaldo, tu tem samba no pé não? Rapaz, eu estou carioca aqui já há quase 15 anos, mas não peguei o gingado aqui não. Você não está carioca não? Estou não, ainda estou no forró lá de Manaus ainda. Ainda está no forró pentecostal? É verdade, é. E olha Ronaldo, como é que está a movimentação aí na central de semeadores? André, a movimentação é a seguinte, o Bruno Brian Ferreira, ele é semeador lá do Rio Grande do Norte de Natal e já fez contato com a gente pelo zap para poder atualizar os dados cadastrais, atualizou informações aí, seu endereço, dê o seu CPF também para poder continuar recebendo os carnês aqui da Boas Novas através de boleto bancário, né? Que agora essa exigência aí do Banco Central, conforme nós temos anunciado aí já desde o ano passado, para os nossos semeadores aí colaborarem com a gente para poder esse processo não parar. Então eu quero mandar um grande abraço para o Bruno Brian, que está aí realmente expressando essa preocupação de continuar recebendo os carnês e continuar contribuindo, né? Então que coisa linda, Natal, Rio Grande do Norte aí presente, semeando na Boas Novas. E eu queria também dar um pulo agora lá no Centro-Oeste com a nossa querida irmã Rita Helena de Cuiabá, também semeadora, que está aí ajudando a gente também em Mato Grosso, acompanhando a Boas Novas e semeando também. E ainda um grande abraço ao semeador Wellington Alves, que o Wellington é o seguinte, ele nem espera o carnê chegar na casa dele ali, se chegar, se não chegar, ele vai e deposita na conta bancária mesmo da Boas Novas. Então é um bom exemplo para todos nós, né André? Obrigado, tá, Pastor Ronaldo? Jóia! Todos os semeadores da Rede Boas Novas, aqueles que ajudam através do cartão de crédito, pela internet e principalmente aqueles que não esperam nem chegar o boleto. Se atrasou, você já garante a sua semente, porque nós precisamos mês a mês, sem atraso da sua contribuição. Obrigado, tá bom, Ronaldo? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, prepara os motores aí, o seu samba, se você... Que nem eu, o samba sentado, fica só balançando assim, um choquinho pentecostal. A gente volta já já, não sai daí! Meu querido crente, tá preparado aí? Vamos somar um pouco? Eu tô recebendo aqui o Ministério 100% Fé, em ritmo de pagode, em ritmo de samba. Eu quero apresentar o Flávio da Silva, também está comigo o de Jair Diogo Dias, e também o Marcelo Moraes Pereira, vulgo... Lolo! Vulgo Lolo! Todos aqui têm apelido? Deixa eu ver, já te apelidaram, Jó, Lolo. Todos têm apelido aqui? Vamos entregar logo todo mundo. Ó, eu acho que o único que ficou mais... foi comigo mesmo, o restante aí não tem, não. Ah, não, é tudo... É tudo sossegado. Vou entender ainda por que isso aí. Vai entender, vai. Por que que é Lolo, né? Vamos entender isso. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Nós é que agradecemos. Desde quando nós... O Brasil, Rio de Janeiro, propriamente, conta já com o início do Ministério 100% Fé. Olha, nós, em 98, éramos do grupo 100%, secular. E em 2007, aproximadamente, fizemos uma turnê internacional, começamos pela Suíça, né? Viajamos por toda a Europa, toda a Europa não, mas uma grande parte da Europa. E quando nós retornamos ao Brasil, o Dejaí se desligou, foi o primeiro a entender o chamado dele. Aí foi puxando o fio, né, Júlio? É, eu fiquei resistente. Ainda fui tocar no Grupo Fundo de Quintal, fui vocalista do Grupo Fundo de Quintal durante cinco anos. O Lula acompanhou vários artistas. Enfim, cada componente do Grupo 100% foi... Tem a sua história aí. Exatamente. E no determinado momento, estávamos todos convertidos. E então surgiu essa ideia. Inclusive, nós agradecemos ao Vaguinho, que o Vaguinho é um grande incentivador nosso. Não, eu acho que o Vaguinho é meio que um expoente de, né, de, vamos dizer assim, sambistas e todo mundo. Ele é um cara que tem uma coisa que eu acho sensacional, sabe? Uma coisa que vocês podem falar um pouco disso também. O Vaguinho, embora... Eu até brinco com ele, né? Ele se converteu e, de alguma forma, ele frequenta e é membro de uma igreja que, às vezes, é vista como rígida e tudo mais. Porém, ele mantém um relacionamento tão saudável, aberto, com todo mundo do meio musical. Ele, sabe, ele evangeliza, ele convida, ele faz colaborações, faz participações. E eu acho sensacional isso. Porque ele veio do meio, ele veio do samba, ele veio do pagode. É um missionário. É um missionário. É isso aí. Era o Saulo que se tornou Paulo. E está pegando de volta. Esse é o filho, porque eu, quando me converti, eu fiquei tocando com eles. Eu ainda me converti, fiquei tocando com eles, eles sem ser conhecendo a Jesus, por seis anos. E eu ali no meio, com aquela mesma situação. Mas era eu que estava ali para, de uma maneira, pregando ou não, mas pregando a palavra, com o dia a dia, com a conduta. Porque eles que me conheciam, melhor do que a família. A gente ficava junto, a gente morava junto, a gente viajava junto, mais do que em casa. Então eles viram aquela situação. Antes da carreira musical, algum de vocês já vem de uma família cristã, evangélica? Já frequentavam a igreja? André, nenhum... Minha família, ninguém. Ninguém. Minha família, ninguém. Assim, eu tive dois irmãos que eles fizeram 16 anos, esse irmário de ser crente, ninguém entendeu nada. Esse irmário de ser crente é ótimo. Não tinha isso na família. Foi uma quebra mesmo, esse irmário de ser crente. Isso é sensacional. Minha família, hoje em noite você vai lá, é Elxim, né? E você vai lá, tu vê igreja para tudo quanto é lado. Mas na época era uma igrejinha, não tinha nada daquilo. Era uma família que andava com roupão até aqui, que a gente identificava como um crente. Só, não tinha mais ninguém. De repente, eles se irmam no auge da juventude. E ali começou, mais na frente e tal. Mas a família não era, todo mundo de... Católico, aquele católico que fala que era católico que não tem. Não, e não vai. Porque não vai, é mais ou menos isso aí. Mas, há 16 anos, Deus me chamou. E hoje tem uma galera da família que é crente. É muita gente. Foi conflituoso para você, Jair, assim, no sentido de... A família, os irmãos, mas depois o grupo não era. Eu imagino, o único crente de um grupo e o pagode era muito zoado por causa disso. Não é brincadeira não. Só a graça hoje, né? Só a graça. Não, para mim foi muito estreito porque a princípio ninguém acreditava. Meu Deus. A crente, como é que é essa história de crente? O que é isso? E eu, meu pai, aí eu falava com o meu pastor, inclusive, quero mandar um abraço para ele aí, pastor Elias Rosas. Maravilha. Eu falava com o meu pastor, estou lá no meio, pastor, não, aonde você estiver, tu vai numa igreja. Seja a luz lá. Então, eu estava numa... na Bahia, aí numa igreja. Estava em Minas, eu caçava uma igreja. Eu chegava do show, caçava uma igreja. E era assim, quando a gente foi para a Europa também, eu consegui achar uma igreja. Igreja Assembleia de Deus de Itália. Então, assim, eu dava o meu jeito, porque eu precisava de ficar firme, porque, assim, tinha o Marcelo que é envolvido com o Espiritismo, tinha outro que era envolvido com o Espiritismo, tinha uma série de situação. Então, para mim, foi muito difícil. Mas, hoje, quando eu olho a capa com seis e seis crentes... Meu Deus, olha o milagre acontecendo aí. Deixa eu mostrar para o pessoal que está assistindo a casa, como é que é um pouco a dinâmica do cavaquinho, depois a gente faz um pouquinho só do pandeiro, depois só do tantão, e depois a gente une o negócio todo. Eu acho maravilhoso isso. Parece fácil, sabe, da Rábia que parece fácil, mas é muito difícil tocar esse negócio. É verdade. São quatro cordas. E como é que é o meu refagema? Ele tem quatro cordas. Geralmente, esse cavaquinho, por exemplo, é na afinação Ré, Sol, Si, Ré. Ré, Sol, Si, Ré. Mas você tem cinco dedos, né? É. E alguns acordes você usa com as cordas soltas. Por exemplo, esse Mi menor com sétima. Usa corda soltas. Não entendi nada, mas tá certo. Mi menor com sétima, ok. Faz um Mi menor, Ré, Fá, Sustenido para mim. Boa. Mas como é que tem uma rufadinha também? É, tem um negocinho diferente. Isso é maravilhoso. E aí, vamos para o pandeiro. E aí, Tantã. Tantã. E aí, não tem nada mais brasileiro. Canta alguma coisa para a gente aí. Aí se o Vaguinho tivesse aqui, ele ia cantar assim, ó. Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. Sou o dono da boca. Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Agora, hino, porque às vezes existe um tradicionalismo, uma dificuldade de desprender e você pega às vezes um hino da harpa, um hino muito tradicional numa igreja e mete um swing de um samba, de um pagode, fica lindo, eu gosto muito. Vamos fazer um hinozinho desse, daquele que assusta esse hinozinho? Será que você falou da harpa? Hã? Será que você falou da harpa? Vamos nela. Porque vive, posso crer no amanhã, porque vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu, Jesus, que vive, está. Deus enviou, seu filho amado, Eu quero fazer demais, não é? Aqui é um pouco que está sobrando. Deus enviou, seu filho amado, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu, Jesus, que vive, está. Chora, cavaco. Que glória. Aleluia. Aqui a gente fez a nossa roda de pagode, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais rufado. Eu vou ver se eu toco um pouquinho mais de pandeiro para você aí, a gente volta já já. Estou de volta com o Ministério 100% Fé. Existe uma roda de samba dos Irmãos em Cristo? De vez em quando reúne o pessoal em algum lugar e vira vigília. Porque essa coisa de que sai puxando o hino, o corinho, isso vai embora, isso não para não. Com certeza. Existem vários projetos que estão acontecendo aí. Tem o projeto Samba com Cristo. Samba com Cristo. É que lá em Irajá, toda quinta-feira o pessoal se reúne e faz uma roda de samba. Sério? Mas isso tudo é regado a muita palavra, muita adoração. Onde é que acontece? É legal, tem um local específico, fixo ou cada vez em um lugar diferente? Não, tem um projeto Samba na Praça que eles fazem, são projetos itinerantes que cada semana eles escolhem uma praça do Rio de Janeiro. E fazem evangelismo também, regado a palavra. Coisa grande. Muito samba, oração, libertação. Então, geralmente, eles reúnem-se com as lideranças das igrejas locais para ter um suporte, né? Se alguém se converter, vai ser encaminhado para as igrejas mais próximas. Sensacional. É muito bacana esse trabalho que acontece. E o 100% fé, cada um com a sua história, né? Nós temos um testemunho, cada um viveu muita coisa antes de se converter. O cara que foi bastante abençoado foi o Dejaí, que entendeu esse chamado antes de todos nós. Então, ele foi pelo amor. Aquela história da dor do amor? É, acontece. Eu fui, o vlog, ó. Acontece. Tem uns que vem, vai. Tem uns que Deus tem que mandar um peixe para engolir e jogar de volta, senão vai. É, o que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, eu teve um momento da minha vida em que eu frequentava a igreja, mas aí recebi o convite para ir para o fundo de quintal. Aí eu falei, bom, vou dar um tempinho na igreja, vou começar. Aí voltamos à Europa, viajamos bastante, fizemos bastante show pelo Brasil. De repente, quando voltei ao Brasil, a gente estava vindo da Inglaterra, vamos fazer o Brasilian Day. Chegando aqui no Brasil, fui num hospital, estava com um tumor no cérebro. Isso para encurtar. Duro, duro. Vamos, vamos. Tumor no cérebro. E perdi alguns movimentos e tal. E em questão de dias... Não tocava mais, não. Devastou a minha mente. Mas eu fiquei com problema na fala, com problema na visão, com problema na coordenação motora, enfim. E nesse momento, eu clamei a Deus. Uau. Eu fiz um pacto. Falei, Deus, me dá outra oportunidade que eu te prometo que faço tudo diferente. Uau. E comecei a reagir. Agora, o mais incrível, sabe o que foi? É que eu não precisei fazer cirurgia. Uau. Deus já instaurou a minha mente. Não precisou de nada. Ninguém abriu a cabeça. Ninguém abriu nada. E os médicos também não entendiam, porque... Só Deus pode fazer um negócio desse. E eu comecei... Eu fiz um acompanhamento, né? Para ver como é que estava. Só tem uma cicatriz. Onde havia um tumor. Isso aí. Só tem uma cicatriz. Eles devem brincar ainda contigo. Afetou um pouquinho lá. Não, não sei. Amigo pode, né? Amigo pode. E eu acho que esse tumor ainda está afetando aí a cabeça. Tem isso, não tem? Fala a verdade. Fala a verdade. Só no hospital. Cara, que coisa linda. Eu acompanhei ele seis meses no hospital. Sem nada. Então ele pegou e quando viu de novo... Ué, cadê? Não tem... Seis meses. Acompanhei ele no hospital seis meses. Eu ia lá pelo menos três vezes por semana no hospital que ele estava. Foi durante seis meses. Depois um tempo em casa. Andou um tempo, por conta disso, cego. O negócio foi estreito para ele. Agora, interessante. Quando eu estava no auge da minha carreira secular, eu compus uma canção. Ela foi gravada pelo Diogo Nogueira. Ela estourou em todo o Brasil. E a gente canta essa canção, a gente louva porque é um louvor. Eu não tinha noção... Olha que bonito, né? Do que Deus... O Espírito Santo já estava me conduzindo. Uau. Vamos fazer o procedimento aqui, então? Isso. Sim. A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, E a vida até parece fora do lugar, Não perca a fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não consome o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus E o Diogo gravou essa música? Ele canta essa música? Ele canta essa música no show Inclusive eu acho que essa música Que legal Ela tá no repertório dele e não sai mais não Que legal Depois ela foi gravada pelo grupo 100% Na verdade foi antes É, antes, é verdade Pelo grupo re-gravou Pelo grupo Fundo de Quintal também O Reinaldo Que legal, né? Gol prêmio Gol prêmio Linda a letra E acho assim Muito bonito quando A fonte que jorre E a fonte onde compositores e artistas bebem São fontes como essas Fontes Ah, ele pode ser de uma religião ou de outra Não tem religião nenhuma Mas ele canta uma letra dessa Deus usa Até um cara Deus usa Ele tá ouvindo a letra E acho muito bonito Essa é a nossa fé É isso porque Deus não tem religião, né? E o pessoal cantando por aí Ah, não sei o que Deus usa a música Independente de quem canta Nós analisamos a letra E achamos que Que já era Algo de Deus Sem ele mesmo saber Já tinha um trabalho Sendo preparado E quando vem Vem naturalmente Não precisa nem forçar Uma letra religiosa É o que a gente vive Quando tu vive isso Tu coloca na letra É o verso que diz Que é onde abundou o pecado Sua pudra abundou a graça Porque ele fez Ele tem música Com muitos compositores famosos Então Deus preparou isso aí Pra Pra quando Deus fosse louvado O nosso programa Ele é muito encurtado Ele é muito rápido Tem três minutos pra terminar Bota o número deles na tela aí Por favor Pastores de todo o Brasil Ministérios Eu acho que a gente tem que abençoar Pessoas da qual Deus Quer exaltar Onde Deus usa Pra fazer A diferença Ser relevante No meio onde estão inseridos E dá pra ver O Ministério 100% Fé Tem sido muito relevante E tem se empenhado ao máximo Pra colocar o conteúdo cristão na boca De sambistas De grupos de pagode E da música em geral do Brasil O número deles está aparecendo aí na tela Pra você ligar De qualquer lugar do Brasil Pra fazer o convite Ministrar na sua igreja Na sua cidade Porque Eu vou te falar Quando isso aqui entrar na igreja Ele começar Com um cavaco aqui Você vai ver O estouro que vai ser isso Na igreja Louvando todo mundo junto Gente Primeiro Eu quero agradecer vocês Tem dois minutinhos pra terminar Eu quero terminar Cantando alguma coisa junto com vocês Eu posso mandar Um abraço pro meu pastor Claro Pastor Armando Pastor Amarelene Um grande abraço Fica ligado na Boas Novas Fica ligado Muito obrigado Pela sua audiência Gente Muito obrigado Pela presença de vocês Amém Aqui uma honra mesmo E a gente vai terminar Um pouquinho mais Vamos cantar Na minha vida Você pode ver a glória de Deus 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 Levante as mãos do céu Feche os olhos Abra o coração Tudo que você quiser Peça ao Pai com fé em sua oração Jesus tem muito mais pra lhe dar bem mais do que se possa imaginar Ele adora de tudo que há fez a terra, o céu e o mar Ele fez minha vida mudar